Sejam muito bem-vindos a nossa transmissão de hoje. Olha, o inverno não está para brincadeira nesta parte do mundo. A neve caiu o dia inteiro, mas graças ao trabalho do pessoal aqui do time da casa, o gramado está em muito boas condições. Além disso, a maioria dos jogadores já está acostumada em atuar nessas condições. Então não será surpresa alguma se tivermos um bom jogo de futebol na noite de hoje. O Celtic tem que lidar não só com os adversários, mas também com essa... Lá vem a batida! Escolerar qualquer entrada dura. A batida! Bicicleta, foi bonito, passou perto. Se entra aí, é seu gol do ano. Que bela jogada. O Sam Johnston ainda está com os jogadores animados depois da... Jogou! Não saiu o gol. E o jogo pela ponta. E a bola chegou nele. Que foguete! Lá vem gol! Tom, quando a bola apareceu para ele na frente do gol, você não precisava nem esperar o chute. Já podia sair narrando o gol. Caminho aberto. 1 a 0. Por cima, subiu! O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Procurou alguém ali na frente. Olha o chute! E é gol! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Agora são dois de um lado. A cabeçada! Olha o gol! Que espetáculo o começo deste segundo tempo. Está vendo a cabeça dele. Não dava para perder. Essa é cabeçada. Sobe com o estilo e categoria ao mesmo tempo. A desvantagem agora é só de um golzinho. Subiu e meteu a cabeça na bola. Faltou um pouquinho mais de precisão. Ele mantém a calma. Tendo um pouquinho de tranquilidade, pode até ampliar o placar. Vem a batida. Bola para dentro. Mas tem que fazer isso, cara. Em vez de me xingar, cara. Ganhou por cima de... Recebeu o passe. Tentou o passe. Olha a batida. Gol! Agora o time está na frente. Falta um pouquinho para acabar. Vai lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. E agora são dois gols de vantagem. Vem a batida. Vem a batida. Gol! Meu Deus! Que fim de jogo. A impressão de ter tudo dominado. Ele conseguiu fazer o gol. Bom jogador é esse. Está marcado, está cercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. Agora ele procura o espaço. Depois... McCarthy! McCarthy! Fim de partida. Três pontos conquistados. Uma bela exibição. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista. Fez toda a diferença para a vitória. E com isso eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. Conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável que tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos hoje no bonito estádio de Ibrox. Um dos mais bacanas da Escócia. Avançar um pouquinho o outro, né? Como fazia a Inglaterra lá no... E esse para fazer gol, ele é o cara. É, não tem nem o que discutir, né? Quem faz o gol, quem mete a bola na rede, sempre se... Subiu alto e topou de cara! Defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga... Não é jeito. E ele recebe em boa posição na ponta. Vai sair no chute! Golaço! Uma pintura! Gol! O time abre o placar com um golaço! Sobrou no bate-debate. E agora? Será que conseguem se tem que partir para... Lukaku! Valeu! Acabou o jogo. Quem não viu o jogo, não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? É aquela coisa que nós comentaristas adoramos falar, Lilton. Abre pelos flancos, pelas pontas, porque o meio está congestionado. Aquele blá blá blá... Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa transmissão de hoje. Olha, o inverno não está para brincadeira nesta parte do mundo. A neve caiu o dia inteiro. Mas graças ao trabalho do pessoal aqui do time da casa, o gramado está em muito boas condições. Além disso, a maioria dos jogadores já está acostumada em atuar nessas condições. Então, não será surpresa alguma se tivermos um bom jogo de futebol na noite de hoje. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O chute! Opa! Que beleza! Lux out! Procurou alguém ali na frente. Olha o blá! Vem a bomba! Entrou! É gol! Gol! Eles vão felizes para o intervalo. Marcaram um gol bem no finzinho do primeiro tempo. Está inaugurado o marcador. Lançamento por entre a defesa. Lux out! E a bola chegou nele. Chutou para longe para arrumar a casa. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. Tem hora que tem que fazer o que foi feito. Ganhou, tá bom. A sua análise sempre perfeita durante esta noite. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.